Olá, eu me chamo Maíra Pimenta e eu vou apresentar o trabalho Incidência de Rancinias em Sobral, Ceará, um comparativo para o estado e o país. Os coautores são Lucas Duarte, Isabel Maia, Douglas Marques e Yuri Abril. Nós somos da Universidade Federal do Ceará. A Rancinias é uma doença causada pelo Mycobacterium leprin, que atinge nervos periféricos, podendo causar deformidades e incapacidades físicas para os seus portadores. É uma patologia que, embora seja milenar, o Ceará, especificamente no município de Sobral, continua possuindo uma incidência muito elevada. O nosso estudo tem como objetivo principal comparar as taxas de incidência de Rancinias de 2016 a 2021 do município de Sobral com as do Ceará e do Brasil, para evidenciar se realmente é um problema específico de Sobral ou se é de uma macro-região. Nós acreditamos que esses estudos comparativos são muito essenciais para mostrar áreas que realmente precisam de uma atenção governamental melhor para aprimorar as medidas públicas, para erradicar ou combater a doença. A nossa metodologia é um estudo comparativo que foi utilizado os dados disponibilizados no Sistema de Informações de Saúde, o SINASC, por meio da plataforma público Tabnet, calculando assim a incidência de Rancinias nos locais já mencionados entre 2016 e 2021. Vamos aos resultados. A incidência do Ceará, que é a coluna do meio de verde, foi muito parecida com a incidência nacional do Brasil em amarelo. Entretanto, é bem evidente que Sobral ficou com a incidência acima em todos os anos analisados. Isso se torna mais discrepante quando eu falo para vocês que a incidência média de Sobral foi 71% maior do que a estadual e 127% maior do que a nacional, comprovando assim uma endemia da doença na região. Isso pode ser um reflexo de diversos fatores e não é o objetivo do nosso estudo afirmar quais são os verdadeiros fatores que impactam nessa incidência tão elevada. No entanto, faz-se necessário um desenvolvimento de pesquisas que busquem a melhor compreensão desses dados e desses aspectos epidemiológicos para que melhore os dados estatísticos em Sobral. É válido ressaltar que, embora tenha tido uma queda pertinente em 2020, de 83,65 para 67,28, é muito importante analisar esses dados com cautela, visto que em 2020 foi o ano da pandemia, podendo ter causado uma subnotificação dos casos em todas as regiões. É muito importante falar que faz-se necessário fortalecer as ações já existentes, principalmente na atenção primária, do diagnóstico precoce, visto que o risco de transmissão torna-se muito menor quando o tratamento é iniciado. e os postinhos, as bases da atenção primária, são essenciais nesse momento. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. O meu e-mail está disponível para possíveis dúvidas e muito obrigada.